Olá, eu sou a Fátima do Gulosices e Outras Coisas, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou pedir uma lote off para aproveitar as claras que eu tinha no congelador do doce de ovos da semana passada. Tenho aqui 150 gramas de açúcar, que é para queimar, para fazer caramelo. Tenho 11 claras e 150 gramas de açúcar para bater com as claras. E tenho uma forma muito bem untada com manteiga. Para o creme tenho três gemas coadas, uma colher de sopa de maisena, um copo de açúcar e um copo de leite. Vou levar num tachinho ao lume a ferver o leite, o copo de leite com o copo de açúcar. Vou deixar ferver e depois deixo arrefecer por completo até misturar as gemas. Agora vou bater as claras. Começar a bater as claras em castelo. Vou usar a velocidade número 8, que é para adicionar o açúcar devagar. Entretanto, vou pôr o açúcar em caramelo e devagar vou adicionando o açúcar às claras, sempre na velocidade 8. Depois do açúcar está tudo adicionado, eu vou aumentar a máquina para a velocidade 10, e então nesse momento eu adiciono o caramelo, mesmo quente, ele acabei de fazer agora, e eu vou batendo na velocidade máxima para envolver o caramelo todo. Agora vou furnë për 12 minutos no trezen, që xa deve ta prej e kësit. Dupës të 12 minutos e pagu o furnë, e deixo ficar lá dentro por 20 minutos. Depois dos 20 minutos, eu retiro o pudim e passo uma faca em toda a volta da forma, para ajudar a descolar, e depois vou passar no centro, que é para facilitar quando é virar o pudim. Depois das 3 gemas estarão coadas, eu vou adicionar colher de sopa de maisana, misturá-lo bem, e vou adicionar colher de sopa de maisana, e vou adicionar o leite, que já deve estar frio, e vou levar ao lume até ferver. Depois do creme está pronto, vou agora pôr por cima do pudim. É opcional, quem quiser enfeitar o pudim, eu gosto sempre de pôr por cima do meu molotov, amêndoa torrada laminada, que ele veio ao furnë só um pouco a testar, mas fica ao critério de cada um, se não gostaram, não precisam usar. Podem deixar só com o creme do ovo. E assim ficou o Mep de Molotov, mais uma receita que me foi dada pela minha irmã Catarina. Espero que tenham gostado, até à próxima, tchau! Tchau! Tchau!